Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. A gente já está na parte 4 desses vídeos sobre oscilações. Oscilações é a nossa unidade 3 dessa disciplina. Essa disciplina, eu não sei se eu vou ficar falando isso mais, mas já peguem um lápis, uma borracha, uma caneta e um papel. A gente tem que fazer algumas continhas aqui, tá certo? Porque a gente quer descrever fenômenos naturais utilizando a linguagem da matemática, então a gente tem que fazer conta. Mas já aproveito para falar, para já ir pegando aqui, que nós vamos ter que fazer umas continhas aqui, certo? Vamos já para a nossa tradicional revisão, diminuí-la aqui para não ocupar tanto tempo. A gente falou um pouco sobre transformações autogonais para a gente definir escalar e vetores, porque a gente quer fazer algumas operações com escalares e vetores. Por exemplo, a gente quer fazer uma derivada de escalar e vetor com relação ao tempo e ao espaço, certo? Ou ao tempo e a coordenadas espaciais. A gente falou aqui de posição, velocidade e aceleração, a gente estudou isso bastante. Falou de produto escalar e produto vetorial. Beleza. Depois a gente falou de lei de Newton, a gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Depois a gente falou da segunda lei de Newton, que é a lei de força, que a soma de forças ou a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear no tempo. A gente falou aqui da terceira lei de Newton, que se dois corpos exercem forças no outro, essas forças são iguais em módulo, na mesma direção, mas em sentidos opostos. E a gente falou um pouco sobre o sistema de referencial inercial. A gente falou um pouco também sobre a lei de conservação. Isso aqui tudo na unidade 1 e 2. A unidade 2 terminou em lei de conservação. A gente falou da lei de conservação no momento linear, do momento angular e da energia mecânica. Beleza. Quando que acontecia a conservação da energia mecânica? A energia mecânica acontecia quando só forças conservativas atuavam no sistema, o sistema era isolado, ou seja, não tinha dissipação. A energia se conservava. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar dissipação de energia também no oscilador harmônico. Beleza? Então depois a gente foi falar de oscilador harmônico em uma dimensão, a gente viu aqui a lei de força. A lei de força para o oscilador harmônico em uma dimensão do oscilador harmônico simples, para o oscilador harmônico simples sem dissipação, segundo a lei de Newton, é esse camarada aqui. É uma equação simples de resolver. O resultado pode ser escrito dessa forma aqui, onde A e Δ são parâmetros que vêm das condições iniciais. A gente falou do período de oscilação, da frequência de oscilação e que a energia mecânica se conserva, dado que a lei de força é esse camarada aqui. Está certo? Dado que não tenha dissipação de energia. Bacana. Depois a gente estudou um pouco de oscilações harmônicas em duas dimensões, onde a gente viu essas curvas, numa trajetória no espaço de coordenadas, no espaço de coordenadas. Um oscilador harmônico em duas dimensões pode percorrer uma trajetória no espaço de coordenadas, que é uma reta, uma elipse, um círculo ou essas curvas de Lissajú. E a gente também falou um pouco sobre espaço de fase, que é de que um corpo, por exemplo, esse bloquinho que está nesse movimento em uma dimensão, ele pode percorrer essa trajetória no espaço de fase. Então, por favor, não confundam essas duas trajetórias, uma trajetória no espaço de coordenadas e uma trajetória no espaço de fase. Bacana. Nesse vídeo aqui, nós vamos tratar de um outro tipo de oscilação. Nós vamos falar de oscilação amortecida. E aí eu vou pegar aqui a simulação. Essa simulação vai ficar na descrição. Então tem essa simulação aqui, que é do FET. Eu gosto muito das simulações do FET. Elas são bem didáticas. A gente tem aqui um pêndulo. Como eu já disse lá no vídeo anterior, se a gente estudar só o ângulo desse pêndulo, apesar do pêndulo estar se movendo em um plano, ele faz uma curva no plano, o ângulo desse pêndulo a gente pode considerar como sendo um oscilador harmônico em uma dimensão, tá certo? É só nesse grau de liberdade do ângulo. Então eu vou pegar aqui esse camarada, aqui tem a trita igual a zero. Não sei se está dando para vocês verem aí. Mas aqui tem a trita igual a zero. Então eu vou pegar esse pêndulo aqui e vou soltar esse camarada, certo? Se eu solto esse camarada aqui, o que vai acontecer? Esse camarada aqui vai ficar nesse... Deixa eu até ligar aqui o gráfico da energia. Ele vai ficar aqui, a energia total se conserva. Eu tenho aqui uma transferência, uma mudança de energia cinética para a energia potencial o tempo inteiro. Então a energia total se conserva e esse camarada fica aí para sempre, certo? Só que o que a gente quer estudar nesse vídeo é isso aqui. E se a gente ligar um atrito? E aqui tinha, esse azulzinho aqui, era a amplitude máxima desse camarada, certo? E a amplitude máxima desse camarada sem dissipação, vocês estão vendo que agora a amplitude está diminuindo. E além disso, vocês estão vendo aqui que tem uma dissipação de energia. Você tem essa dissipação de energia aqui, a energia não está mais sendo conservada, a energia mecânica não está mais sendo conservada. E essa oscilação está diminuindo à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, essa amplitude vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. A pergunta nossa é como descrever isso matematicamente. Se eu aumentar mais o atrito aqui, vocês vão ver que ele vai diminuir mais ainda até eventualmente ela vai parar no centro aqui, tá certo? E aí, como que isso vai funcionar matematicamente? E essa é a nossa esperança de construir aqui nesse vídeo. Então vamos tentar fazer isso aqui, né? Então tentando fazer isso aqui, o camarada vai estar assim, ó. Então a gente vai assumir, como a gente assumiu lá na unidade 2, a gente vai assumir que a força de atrito vai ser dessa forma aqui. A força de atrito é um alfa vezes a velocidade, tá certo? Tá beleza? Então essa força de atrito aqui é um alfa vezes a velocidade, onde esse alfa aqui em geral pode ser dado como negativo, certo? Esse alfa aqui em cima. Então para uma dimensão, que é o caso que a gente vai trabalhar nessa disciplina, a gente só vai trabalhar a dissipação em uma dimensão, até que seja dito o contrário. Então o problema que a gente está querendo trabalhar é esse aqui, ó. O bloco mola, por exemplo, ou aquele pêndulo, a gente está estudando o ângulo dele, é o bloco mola aqui com atrito, certo? Então a gente vai assumir aqui, já em uma dimensão, e uma dimensão a força de atrito é dada por isso aqui, ó. A lei de força para atrito que a gente vai estudar é menos um bzinho, que é uma constante, vezes a velocidade, tá certo? E esse é o tipo de atrito que nós vamos utilizar nessa disciplina, o tipo de atrito que a gente vai utilizar para o tipo de dispação que a gente quer estudar, certo? Então olha só, o que a segunda lei de Newton me fala, né? A segunda lei de Newton me fala que a massa vezes a aceleração é igual à soma de forças. A soma de forças que atua nesse cara é menos kx menos bx ponto, tá certo? Essa aqui é a soma de forças que atua nesse camarada. Essa discussão desse menos bx ponto a gente já fez, inclusive, na aula síncrona. Então isso aqui eu vou deixar para vocês darem uma refletida. Mas isso aqui é a segunda lei de Newton. Então a segunda lei de Newton para esse camarada é isso aqui, ó. Massa de aceleração é igual à soma de forças que está atuando nesse bloquinho, tá certo? Tem aqui a força restauradora, que é menos kx, e tem aqui a força de atrito, que é menos bx ponto. Então a segunda lei de Newton pode ser escrita assim, ó. A segunda lei de Newton é mx dois pontos mais kx mais bx ponto é igual a zero. Vamos tentar mudar aqui, redefinir essas constantes só para a equação ficar um pouco mais simples e porque a gente vai trabalhar, vai ficar mais simples para a gente trabalhar depois. Então olha só, tem aqui, eu vou definir esse 2β, esse parâmetro β, como sendo b sobre m, certo? Então 2β é b sobre m, certo? Então o β, isso vocês já podem vislumbrar diretamente, β ele é diretamente relacionado à dissipação. Se β é igual a zero, bzinho é igual a zero, certo? Se β é igual a infinito, bzinho é igual a infinito, e assim por diante. Então o β, ele está diretamente relacionado à dissipação. Então esse parâmetro β é o parâmetro associado à dissipação. E a gente, da mesma forma que a gente fez lá atrás, para definir que é frequência natural, frequência natural é igual a k sobre m. E a frequência natural eu vou chamar de ω0. Então ω0 é a frequência natural do oscilador. E aí definindo dessa forma, a gente tem essa equação diferencial. É uma equação diferencial de segunda ordem, para a posição com relação ao tempo, certo? Então é a equação de segunda ordem, aqui tem uma derivada segunda no tempo, a derivada primeira e a função, a própria função. É uma equação diferencial ordinária para a posição no tempo. Ela é homogênea, certo? Não tem aqui termo de forçamento, a gente vai estudar isso depois. Então é a equação diferencial de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Vocês já sabem obter a solução para essa equação diferencial aqui. Qualquer coisa eu faço isso na aula 5, não é minha intenção fazer isso aqui nesse vídeo, não. Mas ela é uma equação diferencial de segunda ordem, para a posição com relação ao tempo, com coeficientes constantes. E ela é homogênea, certo? A solução geral dessa equação é dada por esse camarada, falta a gente encontrar quem que é R1 e R2, tá certo? R1 e R2 são dados por quem? Então olha só, a solução geral é esse camarada aqui, o X de T é A1 exponencial de R1 T, mais A2 exponencial de R2 T. Vocês notam que continua tendo duas constantes de integração, A1 e A2, essas duas constantes de integração tem a ver com a condição inicial. E esse R1 e esse R2 são dados por esses camaradas aqui. Então R1 e R2 são dados por esses caras, tá certo? Então, e aí você já pode ir se adaptando com essa nomenclatura. Então a gente pode escrever essa solução geral aqui, tentem obter essa solução geral, inclusive eu acho que eu vou até colocar isso como tarefa para vocês, obter essa solução geral aqui para a equação diferencial, para essa equação diferencial aqui em cima, tá certo? Então para essa equação diferencial aqui, a solução geral é dada por esse camarada, onde R1 e R2 são dados por essas soluções aqui, para R1 e R2, certo? Então a gente pode escrever essa solução geral, a gente pode escrever dessa forma aqui, a gente pode escrever dessa forma que está quadriculada aqui. Então a solução geral, a solução geral para um oscilador harmônico amortecido é dada por essa solução geral aqui, quadriculada, onde A1 e A2 são constantes que vão, dependendo da condição inicial, a gente encontra essas constantes A1 e A2, tá certo? Nota aqui que eu tenho a dependência no tempo nessa exponencial, eu tenho a dependência no tempo nessa exponencial, e também eu tenho a dependência no tempo aqui, ó. Essa dependência no tempo aqui é uma exponencial decrescente, vocês estão vendo que como a oscilação é amortecida, o amortecimento ele está implícito, ele está explícito aqui, né? Eu tenho uma exponencial que está decrescendo aqui, certo? Multiplicando todo mundo. Essa exponencial decrescendo aqui, se vocês lembrarem aqui dessa simulação, vocês estão vendo que a amplitude vai decrescendo o tempo. Essa amplitude decrescendo o tempo, ela está justamente associada a essa exponencial de menos βT aqui. Vocês lembram que o β está associado à dissipação, certo? Se β fosse zero, a amplitude não ia diminuir. Só que como β a gente vai considerar como sendo diferente de zero, essa amplitude aqui vai diminuir com o tempo, certo? A gente costuma definir três regimes de amortecimento. Então, olha só, esse β, essa exponencial de menos βT, ela está relacionada a essa diminuição da amplitude, só que ainda tem aqui um βω0t aqui e um βω0t aqui, ó. β² menos ω0², isso aqui tudo raiz vezes t. Então, tem esses termos aqui, tá certo? E aí a gente pode, a gente tem que estudar também esses terminhos aqui que estão aqui dentro. O que está, a amplitude de oscilação vai diminuir, mas só que como que vai diminuir? E aí a gente tem três regimes de amortecimento. A gente tem um regime que a gente chama de subamortecido, que ele acontece quando ω0² é maior que β². Então, a gente está estudando essa raiz aqui, tá certo? Então, se ω0² é maior que β², a gente chama de um regime subamortecido. Se ω0² é igual a β², a gente chama de um amortecimento crítico. E se ω0² é menor que β², a gente chama de superamortecido ou sobreamortecido, tá certo? Ou amortecimento supercrítico, dependendo do livro, vocês vão ver isso escrito de outras formas. Mas só que a gente tem, eu vou chamar aqui de subamortecimento. Então, tem um tipo de amortecimento que é subamortecido, se ω0² é maior que β², o amortecimento crítico, se ω0² é igual a β², e o superamortecido, se ω0² é menor que β². Nesse vídeo, a gente vai especificar no subamortecimento, tá certo? A gente vai especificar nesse camarada aqui. Essa é que é a ideia minha para esse vídeo. Então, olha só, a solução geral está escrita aqui em cima. Eu vou manter aqui. Eu vou especificar o caso subamortecido. Então, eu até coloquei aqui oscilações subamortecidas, onde ω0² é maior que β², tá certo? Então, a gente tem como solução geral esse camarada. Só que eu vou definir aqui esse parâmetro aqui, ω1², que é igual a esse camarada aqui, ω0² menos β². Esse parâmetro aqui, dado que eu estou no amortecimento subamortecido, que eu estou numa oscilação subamortecida, se ω0² é maior que β², esse parâmetro que eu defini ω1², ele é maior que zero, tá certo? Então, esse ω1² é maior que zero. Então, essa solução aqui em cima, a gente pode reescrevê-la dessa forma aqui. É exponencial de βt vezes A1, exponencial de iω1t. E por quê? Porque aqui eu tenho raiz de β² menos ω0². Então, olha só, se ω0² menos β² é maior que zero, o negativo disso é menor que zero, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui que a solução geral, que é esse x de t aqui em cima. Eu só substituí aqui, na verdade. É exponencial de menos βt, que está aqui em cima, A1 vezes exponencial de iω1t. iω1t por quê? Porque é raiz de menos ω0² menos β². Ou seja, é exponencial de menos ω1². Só que ω1² é positivo. Então, fica exponencial de iω1t. Da mesma forma, aqui do lado fica A2, exponencial de menos iω1t. Essa solução aqui, se vocês quiserem brincar com ela, inclusive, eu acho que eu vou deixar também para tarefa. Eu já fiz isso, vocês têm que fazer isso também algum dia. Essa brincadeira aqui, que eu estou circulando aqui, ela pode ser escrita desse jeito aqui, tá certo? Eu estou mantendo aqui duas constantes. Aqui eu tenho a constante A1 e aqui a constante A2, que depende das condições iniciais, né? Então, aqui também eu tenho duas constantes. Tem a constante A e a constante Δ, tá certo? E aí, eu queria que vocês notassem que esse ω1 é menor que ω0. Porque ele só vai ser igual a ω0 se β for igual a zero, certo? Mas só que ω1, em geral, ele é menor do que ω0. E, portanto, essa frequência, aqui eu estou deixando frequência entre aspas, porque é difícil falar de frequência em oscilação amortecida, mas essa frequência, ela vai diminuir com o tempo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu soltar esse camarada aqui e ele está com atrito, esse período de oscilação aqui, ele vai diminuir com o tempo, tá certo? Essa que é a ideia. Ou período não, perdão. A frequência vai diminuir com o tempo, tá certo? Então, é importante a gente notar isso. A frequência aqui, ela vai diminuir com o tempo, dado que eu tenho atrito, tá certo? Só que aí eu vou mostrar isso também num gráficozinho. Então, olha só, vou repetir aqui. A solução geral, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Essa solução aqui quadriculada pode ser escrita dessa forma, que, por sua vez, pode ser escrita dessa forma aqui. Seria interessante vocês fazerem essas duas continhas, certo? Como esse ω1, ele é menor que ω0, essa frequência, ela vai diminuir com o tempo. Essa frequência do meu movimento, dessa oscilação subamortecida, ela vai diminuir com o tempo. E a amplitude do oscilador, ela é dada por esse camarada aqui. É mais ou menos A vezes exponencial de menos βT, certo? Então, a amplitude do oscilador subamortecida é dada por esse camarada aqui. É mais ou menos A exponencial de menos βT, que também diminui com o tempo. Diminui por quê? Diminui por causa dessa exponencial aqui. Bacana? Bacana. Então, agora nós vamos ver isso tudo graficamente, certo? Vamos tentar ver isso graficamente. Eu vou fazer esses gráficos aqui. Em geral, eu vou fazer os gráficos, só para manter um padrão, eu vou fazer o gráfico com as condições iniciais. Que a posição inicial é 3 e a velocidade inicial é 0, tá certo? Eu mantive assim só por padrão, porque eu quis fazer assim. Então, a condição inicial que eu estou utilizando é a posição inicial é 3 e a velocidade inicial é 0, certo? Essa curva aqui vermelha, essa curva vermelha é justamente a oscilação subamortecida. Isso aqui é justamente o oscilador. A curva azul tracejada e preta tracejada, ela é amplitude. É só aqui o envelope dessas curvas, tá certo? É só para mostrar para vocês que a amplitude está diminuindo com o tempo. E a amplitude está diminuindo com o tempo. Vocês estão vendo que o camarada começa com uma amplitude alta e depois a amplitude vai diminuindo, tá certo? Essa é que é a ideia. Então, olha só, a amplitude começa aqui em 3, depois ela corre aqui, vem aqui para 1, depois ela vem aqui para meio e assim por diante. Onde aqui eu coloquei o ômega 1 igual a 3 e o beta igual a 0,5, tá certo? O ômega 1 igual a 3 e o beta igual a 0,5. Esse aqui é um típico exemplo de uma oscilação amortecida, subamortecida. É justamente esse caso aqui. O camarada vai ficar lá oscilando até chegar a um ponto que ele vai parar, tá certo? Esse tipo de movimento que eu fiz aqui na simulação é justamente o tipo de movimento que a gente fez aquele gráfico, tá certo? Que a gente inclusive obteve agora matematicamente a descrição dele, tá certo? Então, olha só, beleza. Eu coloquei isso aqui e aí eu vou colocar um outro gráfico aqui que é o quê? Eu mantive aqui em vermelho a oscilação subamortecida. Em azul e em preto são as amplitudes, são os envelopes mostrando que a amplitude está diminuindo. E esse tracejado cinza aqui é a oscilação sem dissipação. Então, vocês estão vendo o seguinte, que a amplitude, de fato, ela está diminuindo. Esse cinza aqui seria, no caso, que beta é igual a 0, que vai me dar essa equaçãozinha aqui. Ah, por que é 3,04 e tal? Porque o ômega 0 é maior do que o ômega 1, tá certo? Isso vocês já viram no começo desse vídeo aí. Mas só que vocês estão vendo o seguinte, que a amplitude aqui, vocês estão vendo que está diminuindo. Se eu não tiver dissipação, a amplitude seria essa aqui. Ia vir no máximo 3, no mínimo, e no mínimo em menos 3 aqui, tá certo? E vocês estão vendo que a amplitude já está diminuindo exponencialmente com o tempo, tá beleza? E uma outra coisa que eu queria mostrar é isso aqui, que a frequência de oscilação, ela muda um pouquinho. Vocês estão vendo que aqui o cinza, esse cinza aqui, ele bate aqui, depois ele bate aqui, bate aqui onde é que está o mouse aqui. E o vermelho, ele bate um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que ela vai mudar um pouquinho aqui, onde que a função está sendo zero, tá certo? Mostrando que essas frequências, elas mudam mesmo um pouquinho. Mesmo que seja um pouquinho, ela vai mudar essa frequência de oscilação. Certo? Bacana. E por último, eu queria mostrar o espaço de fase da oscilação subamortecida. O espaço de fase da oscilação subamortecida é qual? O espaço de fase é esse camarada aqui, ó. Ó, eu acho que eu não troquei aqui para 3 e 0. Mas beleza, não troquei aqui para 3 e 0. Depois eu vou trocar no PDF original. Mas de toda forma, isso aqui está valendo. Isso aqui vai ser o mesmo gráfico para subamortecido. Eu devo ter feito um gráfico e confundido a condição inicial quando eu fiz esse gráfico aqui. Mas não importa. E isso não vai importar. O que vai importar é o estudo qualitativo que eu vou fazer aqui com vocês. Esse objeto, ele vai começar aqui, ó. Ele vai começar aqui, tá certo? Ele vai começar nesse ponto aqui, ó. Então, olha só. O objeto foi liberado. Ele foi liberado dessa posição aqui em X e com essa velocidade aqui, tá certo? Então, alguém pegou um bloquinho, esticou a mola e deu ainda um cutucão nela. Então, deu um cutucão nele e esse camarada vai ficar fazendo esse tipo de oscilação. Só que vocês estão vendo. Vocês lembram lá quando a gente estudou espaço de fase para oscilação simples? Para oscilação simples, era uma curva fechada. Era uma elipse. Só que agora esse camarada vai sair desse ponto aqui, ó. E ele vai vir para cá, certo? Vai vir aqui com essa velocidade. E aí, depois, ele diminui um pouco o deslocamento dele. Aí, depois, ele vai diminuir um pouco a velocidade dele. Vocês estão vendo que a velocidade vinha aqui até aqui próximo aqui de 7, por aí. Depois, ele vai vir aqui com a velocidade até 4. Depois, ele vai vir aqui. E vocês estão vendo que está tendo, tipo, uma oscilação. Está havendo uma oscilação. Só que essa oscilação, ela vai diminuindo. Vai diminuindo até onde? Ela vai diminuindo aqui até o ponto de equilíbrio desse camarada. Então, vocês estão vendo que esse estudo de espaço de fase, também, para esse caso, dá para a gente descobrir bastante coisa sobre o sistema. Como eu disse, toda a parte da mecânica pode ser estudada só nesse espaço de fase. Mas só que, espero que tenha dado para vocês entenderem isso aqui. O camarada foi libertado. Ele foi solto, libertado. Ele foi solto aqui, dessa parte aqui, com essa posição e essa velocidade. E ele vai percorrer esse tipo de trajetória no espaço de fase. Então, no espaço de fase, ele vai percorrer essa trajetória, na posição e na velocidade, até um ponto onde a posição vai ser zero. E a velocidade vai ser zero, que é o ponto de equilíbrio desse camarada para esse sistema que eu escolhi aqui, certo? Então, nesse vídeo aqui, eu quis passar isso para vocês. Primeiro, a gente conseguir desenvolver uma descrição matemática desse tipo de oscilação, de uma oscilação que é amortecida, no caso aqui desse vídeo, para uma oscilação subamortecida. Então, a gente queria ver aqui, primeiro, como que a amplitude decai no tempo. E vocês estão vendo que a amplitude decai exponencialmente no tempo. E que a frequência de oscilação, a gente vai continuar chamando de frequência para o oscilador subamortecido. Para os outros regimes, a gente não vai falar de uma frequência, que é o regime crítico e o superamortecido. Mas, para esse oscilador subamortecido, a gente viu que a amplitude, ela decai exponencialmente no tempo. E que essa frequência, ela muda também. Essa frequência de oscilação até o objeto parar, ele muda também um pouquinho no tempo ali. Ela é um pouquinho diferente, quer dizer, da frequência natural do oscilador. Esse tipo de oscilação amortecida, a gente vai voltar em outros vídeos. Então, muita calma. Essas continhas são continhas que vocês têm que fazer. E, por favor, tentem voltar nesses gráficos. Pega o PDF que eu vou deixar na descrição. Tentem voltar nesses gráficos e dar uma analisada bem forte no que está acontecendo nesses gráficos. Tanto no gráfico da posição com relação ao tempo, no gráfico da amplitude e no gráfico do espaço de fase. Eu acho interessante vocês darem uma refletida sobre isso. Espero que tenha dado para entender. Talvez o vídeo fique um pouquinho maior do que eu queria. Mas um grande abraço para todo mundo. Falou. Tchau.